Oi, oi, é Muriel MT, DJ Guina É ritmo dos fluxos, aí ritmo dos fluxos Vem no ritmo rapidinho do Guina assim, ó Oi, ae Guina, tudo bem, sei Oi, DJ Guina Fala com o trey, fala Tu quer pirocada na buceta Vem que hoje tu vai ter Vai ficar toda tremendo de tanto eu fudei Oi, vai ficar toda tremendo de tanto eu fudei Vai ficar toda tremendo de tanto eu fudei você Tu quer pirocada na buceta Vem que hoje tu vai ter Vai ficar toda tremendo De tanto eu fudei você Ela vem tremendo, vem tremendo Ela vem tremendo, vem tremendo Ela jogando a porra, solta teu caca, besta no pé Ela vem tremendo, vem tremendo Ela vem tremendo, vem tremendo Ela jogando a porra, solta teu caca, besta no pé lá dentro Ela vem tremendo, vem tremendo Ela vem tremendo, vem tremendo No íntimo do professor Girafales assim ó Deixa a raba balançar Cala, 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 deixa a raba balançar Tu quer pirocada na buceta, vem que hoje tu vai ter Vai ficar toda tremendo de tanto eu fuder Vai ficar toda tremendo de tanto eu fuder Vai ficar toda tremendo de tanto eu fuder você Tu quer pirocada na buceta, vem que hoje tu vai ter Vai ficar toda tremendo de tanto eu fuder você Ela vem tremendo, vem tremendo Ela vem tremendo, vem tremendo Ela jogando a porra, solta teu caca, cabeça no bolo lá dentro Ela vem tremendo, vem tremendo Ela vem tremendo, vem tremendo No ítimo do professor Girafales assim ó E aí DJ Guina! Fala com o trem, fala! 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 Fala com o trem, fala!